vídeo novo se iniciando, Toguro na área, tem que ter o vídeo de volta, porque vocês voltaram, né? Por que vocês voltaram? Não sei. Não sabe, né? Brotaram. Brotaram aí, né? E vocês estavam onde? Sei não. Sei não, né? Estou soltando mais, pô. Não, pô. Eu soltou vocês, né? Isso mesmo. Tá aí, galera, vídeo novo se iniciando, Toguro na área. Seguinte, tem uma visitante nova aí, né? Como é que você veio parar aqui na Casa Maromba, hein? Diretamente do Rio Grande do Norte. Não sei, tava andando por aí e aparei aqui. Parei, parou. Você já foi atleta, é isso mesmo? Já fui atleta. E parou por quê? Pra estudar. Estudar, né? Tinha amargados estudos pra competir. Aí voltei pra estudar agora. Vai treinar o quê hoje? Não sei, Jéssica vai treinar o quê? Ela já treinou hoje, vai treinar de novo? Vai treinar de novo. Vai treinar o quê? Ah, tô vendo ainda. Vou decidir. Você que vai puxar o treino? Pode ser. Vamos ver, então. É isso aí. Também vou treinar. Só que você tem que passar por um teste antes. Pra treinar. Pra treinar. Mas que lugar do Rio Grande do Norte você é? Eu sou de Paltos Ferro. Paltos Ferro? Ah, cidade da Mônica, pô. Mônica não é de São Miguel, não. Mas ela estuda em Paltos Ferro. Você não conhece ela, não? Ela treina na mesma academia que eu. Vejo ela, às vezes, lá. Olha só, né? Os horários, não. Muito perdido aí, ó. Então é isso, galera. Vamos ver no que vai dar. Os meninos aí. Tamo aí com... Fez a barba, pai? É, com assino bonitoso hoje, né, pai? Dá o talento, né? Ai, não. Tem uma massagem na orelha, né, mãe? É legal pra todos os meninos. Massagem na orelha, pai? Massagem na orelha. Tá doendo aí? Tá, ela falou que treinou glúte hoje. Tá sofrendo aí. Vai devagarzinho. Caraca, vou deixar esse Instagram aí pra rapaziada. E a galera tá indo aí do canal pra você, ó? Tem, tem. Chega uma galera aí. Bastante consulta aí. Vai ter caixinha minha do Natal, né, pai? E aí, Gabi, tá doendo? Tô, porra. Vai fazer não, meninas? Vai fazer uma massagem aí, ó, depois do treino? Pode. Pode, depois do treino. Vai fazer também, né? Eu vou fazer agora, mas eu faço depois do treino. Faz depois do treino? Então eu espero você, que eu vou... Acabei de comer. Se eu se troca e faz. Tem que fazer? É. Queria falar uma coisa. Vai fazer uma coisa? Amanhã, eu queria falar. Amanhã é meu aniversário e eu quero que vocês vão lá me dar parabéns pra... Ah, tem isso. Vai comemorar não? Tem isso. Emissi Princesa Oficial. Quer comemorar hoje não? Eu quero, vamos. Vamos ver, vou ver se eu consigo arrumar alguma coisa aí. Top. Vamos ver. Aí, ó, também quero que vocês vão lá no meu canal, que eu postei uma pelíde de funk. Como que é o nome do seu canal? Mudou o nome? Letícia Minacapelli. Por que Minacapelli? Sempre foi, porque é meu sobrenome. Da onde vem o sobrenome? Italiano. É isso mesmo? É isso. Você é italiana, então? Minha mãe é italiana. Sério mesmo? Uhum, é. Meu pai é negão. Aí saiu essa mistura. Aí saiu a mistura aí, né, irmão? Parece o Índia, velho. Ai, meu Deus. Quem dera, né? As Índias tão lindas. É isso, galera. Tamo junto. E é nóis. Oh, shit. Que isso, filha? Nossa. Abre o olho. Não dá, viada. Nossa. Você soa, você toma estimulante até umas horas, né, velho? Lógico que não. Não tô nem nada hoje ainda. Você nem treinou, então aí soou, nem tomou fez. Mas eu tô trabalhando, né, pai? Trabalho no braçal. E aí, você trocou? Tá pronta. Aê, tá bom. Cadê o desafio? Calma. Tem que bolar um pré-treino bom aqui, ó. Nos pré-treinos, os caras usam tudo bom. Tem que formular lá em casa, né? Eu adoro no braçal. Trabalho no braçal, mano. Ai, caralho. Nossa. Isso é muito bom, mas eu aguento. Foi pra praia, pai, esse dia? Foi. Minha mãe mora lá, né, mano? Aí eu tô atendendo lá de quinta, segunda. Queimou tudo, hein? Ah, chegar, né? Foi no verão aí, né? Caralho. Vai experimentar a bruxaria? Tá meio triste aí, velho. Tô com sono e com frio. Frio? Galera do Nordeste sente... Oxe, vim pra cá. Toma, beleza. Vai parar de falar hoje. Vamos? Hoje vai de pré-treino power, pré-treino bruxaria. E tem ali o segredo, ali é o segredo. Tem que engolir, viu? Tá vendo aqui a coisinha? Tá bom. Bora. Vamos lá, viu? Vai, dá pra ver. Tá bom, cara. Você só não vai conseguir dormir hoje. Pra que dormir, pô? Eu não dormo bem. Já fechei um, já. Tem que depositar, pô. Deixa eu abrir aqui pra ficar mais fácil engolir a cápsula. Nossa, é mole. Fala pra galera, o Nordeste no rolê é o quê? Pinga? Pioca? Lá é pinga pro povo. E você não bebe, não? Não. Não bebe? Não bebe. Mas amiga bebe pinga. Mas amiga bebe tudo que em mim é. Olha lá. E tá reclamando o pré-treino. Vai treinar o quê? Já decidiu? É gostoso. Acho que não é gostoso. Bora. Coloma aqui na Redfit. Academia nossa. Terminei no Matarazzo. 11 horas da noite, Eids. E aí? Vai treinar o quê? Tão combinando aqui. Tá indecisa ainda. Ainda? Então tá bom. Já treinou de manhã você, né, Jess? Treinei. Treinei de manhã. Fazendo o treino aí pra acompanhar a Nordestina. E bora. Ai, é o dorsal. Segundo treino rolou. Fiz um treinão de ombro. E as meninas aqui. E aí? Gostou da academia? Top. Top? Gostou? Super top. Gostei sim. Lá em Pau do Ferro tem academia sim? Tem não, viu? Tá longe de ter. Eita, já ia popocar. Olha o babado. Olha o babado, hein? Top. A academia aqui lá não tem uma dessa. Tá precisando, viu? Tá precisando aí, Pau do Ferro. Vem com nós. Eu acho que você vai ter que dormir na Casa Maromba hoje, hein? Você acha por quê? As horas. Que horas são? Aqui são 10h51. Não vou deixar você sair essa hora. Eita. Vai dormir com nós hoje. Tem que ficar lá então, né? Ficar lá então, né? Vamos ver se você acha alguma coisa que eu vou fazer. E aí, gostou do treino? Gostei. Puxou? Puxou de leve. De leve, né? Já treinou hoje? Hoje, né? Depois de um monte de dias sem treino. Você tá voltando hoje? Tá voltando hoje. Ixi, esse chifre tá saindo, hein? Que chifre, hein? Teu namorado pra chifre sair. Solteiro no mercado. Olha aí. Graças a Deus. Mercado brasileiro. Galera, vídeo novo se iniciando. Tô gulando na área. Tô fazendo minha refeição pós-treino. Um homem aletão com peito de perigo. Acabei de receber uma mensagem. Olha quem pulou na quebrada, velho. Tem alguém na porta, rapaz? Não, pode ser um carro. Passou um carro aí. Tem um brother nosso que vai encostar com nós. Vai treinar. Cadê ele? Falou que chegou. Chegou porra nenhuma. Acho que ele vai fazer o retorno ali. Vamos ver qual é. Eu vou subir lá na Casa Maromba. Vou comer. E ele falou que quer treinar. Eu já treinei. Eu vou fazer três treinos hoje, velho. Tugura é foda. Vou meter foco na missão, nos objetivos. E vamos ver no que vai dar. Vou comer com fome. Vamos com o prato no meio da rua. Quem colocou nós aí, pai? E aí? Eu não sei cantar, mas eu sei que o nome da música é Match Macho. É isso mesmo? É só tchau. Match Macho, então velho. Saiu, né, pai? Vou deixar no link da descrição aí. Já recém explode. Colô na quebrada aí. Colô na quebrada. Colô de nave também, né, pai? Olha lá. New Beetle. Vai treinar com nós hoje? Treinar. Vai comer coisa boa também? Ah, tô meio ruim de alimentação, mas... Ah, mas vai... Tudo tem uma hora, pai. Tá na hora de mudar essa porra, né, viado? Só fala, fala e corre. É, é, é. E aí, é suave? Bora mandar um treinão aí, pesado? Será que ele aguenta? Tem a cara de mandar um treinão aí comigo? Bíceps? Mandar um bíceps, lógico. Isso não. Superiorzinho, bora? Será que ele aguenta? Não sei, né? Vamos chamar a Paxi. Isso aqui você tá tomando aí. Sei lá. Qual bruxaria que tiveram? O que eu tô tomando aqui? Sei lá, mano. Misturaram tudo ali. Não, se você tá tomando desse daqui, tá fudido, velho. O sabor é ruim? Experimenta lá, Gabi. É sim. Nossa. Merda. Vou pegar um bom pra você lá, velho. É a bucharia essa porra, não. É ruim? É uma zoada. Pera aí, pô. Vou pegar um bom pra você lá. Vou pegar o... Nossa. Da galera que tá aqui, relaxa. Vou pegar um saboroso. Só que saboroso mata, viu? Vou pegar, galera. Tava aqui jogado aqui, ó. Agora vou pegar um bom pra ele. Pai, e aí? Se não tiver bom, pai, não sei o que eu fiz. E aí? Tá com cheiro de... Chiclete, pai. Brota. Fute-fute, mano. Manda pra lá. Tá maior, hein? Tá maior, hein? Graças a Deus. Boa. Bom, mano. Tem que virar o comprimido que tá aí dentro, pai. Senão, o que isso aí é de criança, eu comprimi no mato. Porque em 20 minutos, aí você me responde se tá bom. Vai também, Gabi? Comprimidinho? Qual foi? Comprimidinho vai também? Tem que tomar tudo. O ruim é que fica ruim, né? O ruim é que fica ruim. O ruim é que fica ruim. A intenção é só piorar. Então toma e vamos treinar. Tá falando muito, né? Tá, não tá? Tá, tá começando a chorar. Você acha que esse moleque tem pegada? O que você acha? Não, acho que ele não vai aguentar, não. Não, em todo sentido. Não sei, cara. Não posso dar meu palpite. Não é, não? O que você acha, Gabi? Ah, o cara não tá aguentando um pré-treino, velho. É, ele não deve aguentar muita coisa, não. Ele não deve aguentar muita coisa, não. Não, é fraquinho, né? E aí? Tô vendo aí a brisa aí. Tem que virar, rapaz. Só vira. Toma de uma vez que é menos só, hein? Saiu o videozão aí da Jéssica no WBTV. Todo mundo aí parado pra assistir? Hã? Não é o seu, não? É. Minha princesa da Vitorchega. Qual a chance? Você conhece ela da onde, pai? Você conhece ela da onde? Da minha antiga produtora, rapaz. Quantos anos atrás? Uns seis, cinco. Seis anos você já conhece ela? Ah. Caraca, você conhece ela das antigas, então? Sim, a gente estrumbou ainda esse ano passado. A gente encostou lá no meu AP, na escola de resenha. Qual a chance da metade do shape? Aprende dela, né, pai? Eu não posso falar, eu sempre falo e não faço. Não vai, corre, né, mano? Só que eu sou preguiçoso, velho. Dá bem que você sabe, né? Eu tô tomando isso aqui, ó. Então vira, velho. Que vai dar bom. Até pra tomar o preté. É preguiçoso, mano. A preguiça até pra tomar o bagulho, mano. Já vem. 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 Edição top aí, pai. Tão me editando, ó. Pro meu canal tem três vídeos por dia, mais três vídeos no canal da TV, tudo Toguro aí, pai, ó. Tem uns 25 minutos você vai conseguir sentir o coração palpitar, as mãos tremer. Mas vai falar, agora vai. Você tá com essa roupa nova? Você não tava com ela hoje? Não, né, meu filho? Tem que vir trocar, né? Pegou uma impressada com alguém? É, que é parceria, né? Todo mundo se ajuda. Chegou com o que de quem? Essa princesa. E entrou? Porra, mano. A gente tem que ter as iguais aqui, né? Você tá mentira, né? Ou ele tá te chamando de muito gigante, ou ele tá te chamando de muito magrela. Eu também não entendi. Qual que você foi aí? Não sei também, mãe. É porque ela é biotipo diferente, né? Mas ela é... Qual a chance de treinar de novo? Você já treinou quantas vezes hoje? Uma? Hoje foi uma só. Vamos lá de novo? Bora, sem desculpa. Vamos lá pro cardio aí, todo mundo? Eu. Tá dormindo, pai? Acorda, bora. Bora, ia buscar de manhã, eu faço de novo. Pai, você tá dormindo, velho. Dormindo o quê? Tô como aqui. Já bateu? Agora vai. Você vai treinar com três moedas hoje, velho. Qual a chance? Estou acostumado, né, velho? Estou acostumado. Qual a chance de treinar com a vez? As meninas aqui, pai, estão se trocando. Caraca, galera. Terceira vez que eu vou pra academia. Hoje tá indo bom. Terceira vez hoje, pai. Queria ir de carro, pá. Você é louco? Vamos a pé, pai. Vamos a pé. Terceira vez, Jéssica? Terceira vez. Segunda da Gabi. A casa, qual o nome da casa? Casa Maron, velho. Ah, então por favor, né? E uma hora da manhã, velho. Vai mudar, não vai dar o nome da casa. Por quê? Casa dos Sonhos? Pode ser, eu gostei também, velho. Casa dos Sonhos. Qual o seu sonho, pai? Meu sonho? Cara, eu sou um moleque que sonha muito, parça. Tenho muito sonho. Fala um rápido. Um rápido? Não, um rápido já aconteceu. Emagrecer, pode ser. Aconteceu, apareceu meu nome no YouTube. Tem isso mesmo? Não, era um sonho, parça. Sério mesmo? O maior sonho assim foi esse. Mas essas são as palavras, parça. Agora emagreceu, né, velho? Meteu o shape. Falou aí agora? Não, meteu o balão. Balão? Que porra é essa? Você falou balão que põe dentro do estômago? Nunca vi isso aí, não, mano. É, velho. É desnecessário. O cara não tá louco. Tá shapeado, pai. Dá pra ficar shapeado. Olha o beco, rapaziada. Tá uma pena quebrada aí, ó. Pronto. Acorda o vizinho. Olha. Quebrada, rapaziada. Tô indo na pé pra academia. Ninguém. Ah, mas tem a chave. Uma hora da manhã, terceiro treino do dia. A favela venceu, né? Venceu, mamã. Venceu, pai. Ó. Vai treinar bíceps com ele? Consegue puxar um treino com ele? Consegui. E aí, pai? Lá puxar um treino, hein? Tá preparado aí? Tem que dar uma aquecida aqui, né? Vamos, rapaz. Não, vou aquecer. Só aqui, ó. Aqui, ó. Só um galante. Tinha se rodou do bolso, né? A minha mãe que andando aqui nós tudo, né, velho? Vamos lá, pai. Tinha ideia. Tá portando a bruxaria. Qual foi isso aqui? Foi o bagulho aí que o tiozinho falou. Ventosa. Dá pra quê? Ah. Pode limpar o sangue. Que bom. E o meninão, tá aguentando? Tá começando agora, Lino. Tá leve? Tá leve? Vamos aumentar mais dois. Não, tá pesado. Agora vai aumentar mais dois. Fica aí que eu vou pegar a cabeça. O que que ele tá fazendo? Tá, ele mexeu no celular, mano. Tá ligado. Vai lá, pai. Tá regando. Descansando. Isso aí, vai. Tá descansando. Vinte minutos, tá bom. Já tá vendo se teve ganhos aí? Tá o quê? Chega aí, Gabi. Não, mas tô fazendo tudo. Também, tô mal copo assim, fazer, né? Seguinte, Gabi. Se ele conseguir fechar o treino, você vai pintar o cabelo igual dele. Deixa eu ver esse cabelo. Deixa eu ver. As pontas eu faço. O dia loira aqui pega, eu faço. Faz em tudo, pô. É alerquina, pô. Então, mas aqui em cima não pega, né, viado? Porque meu cabelo é vinho demais. Tem que descolorir. Não pega? Fala aí o jeito. Já pegou os esquemas, pede. Pera aí, Gabi. Então vai se faz, pô. Chegou. Pisada. Olha lá. Raipa, né, pai? Você viu o queixo dela? Cabelo assim, ai. Fala aí, turma. Bora treinar, mano. Tá falando muito, vai. Caralho. Vai, caralho. Segura, vai. Desce. Desce. Vai, 10, vai. Vai. Um. Devagar. Dois. Dois. Aconte. Três. E aí, pai? Quatro. Devagar. Cinco. Seis. Desce devagar. Sete. O roxo, né, que o vermelho não fica. Oito. Nove. Segura. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Caraca, pai. Amanhã você não... Mostra o bíceps aí. Amanhã você não anda, hein? E aí? Ah, dá pra chegar, dá pra chegar. A gente tem pelo menos a dedicada. Ele faz reclamar, mas faz. E aí, recebeu alguma proposta de emprego já? Recebi. Tem bastante gente mandando mensagem. Preciso só agora parar pra ler direitinho, é. Separar direitinho o que eu quero, o que o pessoal tá mandando pra mim. E aí é só ir fazer uma entrevista, se Deus quiser, conseguir alguma coisa aí. É, pai. Tá desempregado, pai. Tem um emprego pra lá, não? Porra. Só ficar desempregado, o que que é, eu acho, assim, na minha visão, né? É por isso que eu tô pedindo emprego, né, mãe? Tem uma estratégia aí. Já era. Então me ajuda. Tem vaga nos clipes lá, pá? Tem, pai. Olha aí, ó. Tem? Estão querendo me colocar pra cantar com o Denny? Qual a chance de cantar com você? Você canta, sabe cantar? Não, mas tá aqui, nós tá pra tudo, né? Mas ninguém, isso. Mas funkeiro, nós é abençoado. Imagina, eles sigam cada night. Olha aí, ó. Dá bom, hein? Dá bom, dá bom. Não, não só um hit. Vai pintar o cabelo, acho que alguém vai pintar o cabelo. Vai pintar o cabelo? Acho que alguém vai pintar o cabelo. Aguentou, mano. Chorou, mas aguentou. No último lá, ele tava quase apagando as vistas. Caraca, qual a chance, pai? Foi bom. Foi bom? Foi bom. Mano, agora. Duas e vinte da manhã, pai. Só com nós mesmo, você treina o seu horário, né? O cara morreu, pai. Ele tá com a cara de que o pré-treino bateu daquele jeito, né? Bateu daquele jeito, então. Olha lá. Bora, partiu comer, descansar? Bora, Fabrício? Bora, Fabrício. Bora. Bora. Quebrado de vocês, galera. Galera, botar fogo na rua. Que é normal, mano. Quando tá frio, a galera faz fogo pra... Pra colocar a mão. Isso, mas ali acho que é pra queimar mesmo. Queimar, obviamente que é pra queimar, né? Mas... Os caras põem madeira velha aqui de construção. Mete fogo ali. Ninguém nem sabe quem colocou. Não, galera. É perigoso botar fogo no poste, velho. Os caras é doidão, mano. Ó, já tá. Os caras metem colchão, velho. Ai, eu fui perto, ó. Um monte de planta. Loucura, velho. Só na quebrada, não tem esses bagulho. Vai matar até as plantas, velho. Coitada das plantas da tia. Nossa. Cara, viemos comer. O que que deu, pai? Deu ruim. Deu ruim, né, mano? Vamos aí. Deu ruim. Padaria tá em manutenção, bicho com a tora, hein? Tô pequeno, indignado. O pior é que foi muito longe, mano. Foi, mano. Vou pedir pro gerente um... Fitar um ovo lá. Fitar um ovo. Tem outra padaria ali, vamos lá? Pertinho. É isso, galera. Viemos aqui na padaria Bela Paulista. Comer. Fechado. Galera, colamos aqui pra comer. E aí, Dani? Produziu lá hoje, pai? Graças a Deus, mais um pouco produzido pra gente fazer um trapo. Deu bom? Deu, graças a Deus. Valeu de jeito que eu tô encerro, o moleque é brabo. Deu lá, deu bom? E a música? Vai rodar? Vamos, o que dia aplica? Ah, vamos meter macho pra gravar isso aí, né? Então vamos, o brinquedo tá aí comendo, as meninas tá aí comendo. A ilusão tá olhando pra princesa. Mato. Mato, pai? Não, eu pedi um... Salada é brinde pra nós, pai? O que que é? Salada é brinde, pai? Então manda pra nós também, pô. Você não ofereceu? Uma do branquinho, uma do brócolis, ovo. Salada sem miséria, pai. Vem nessa. Terça-feira vamos fazer uma... O que que a gente vai fazer hoje aí? Vamos fazer uma liberação. Qual o objetivo pra você? Pra galera aí. Então, tem vários, né? Reposição no pós-treino aí, liberação menor de ácido lático. Recuperação do músculo melhor, oxigênio melhora o músculo, mais nutriente, mais sangue. Vai ajudando na recuperação, dá um corte melhor aí, a liberação. E você vai até a casa dos clientes ou os clientes vão até você? Eles podem vir até mim ou eu posso ir até eles. Galera, eu vou deixar o Instagram aí do Cris. Vou deixar o WhatsApp dessa vez também, você aqui de São Paulo. Se quiser fortalecer o trabalho dele. Ficou dois dias aí fazendo de todo mundo. Todo mundo fez aí? Fez? Fez, mano. O ombro precisava bastante no ombro, melhorou bastante. É, só cuidado pra essa mancha não ficar até o dia do projeto, né? É. Não, tá de boa ainda, falta uns seis. Tem que fazer um bronze também, né? Correr atrás disso. É, vou correr. Então é isso. Fez também, Guilherme? Oi? Fez, já fez. Fez também? Fez também ou pequeno? Fez. Então é isso. Vamos lá, vou fazer um da meu também. Boa, galera. Estamos aí. Estamos começando a soltura aí. Pegando o maxilar aí. É um dos músculos aí que a gente tem, que é o mais forte do corpo. E as tensões do maxilar são bem relacionadas às emoções aí. E como a gente é movido às emoções, normalmente é um lugarzinho meio dolorido. Mas o importante é estar soltando aí. Fala o quê? Fala aí o que você tá fazendo, pai. Ah, estamos soltando aí liberação. Ombro? Soltando a ombrinha da criança aí que tá travada. Treinou o ombro. Ontem? Forte, ontes. Ontes não, né? Hoje de madrugada, né? Duas da manhã, né? Treininho aqui não para. E você coloca a mão que tá tranquilo no áudio. Tá bom, óbvio, sim. Eu tô acompanhando. Agora estamos soltando o menino. Estão feirando aí. Olha, óbvio. Braço, peito. Fica um menino soltinho pra poder treinar mais tarde. Que quase não gosta de treinar, né? Quer que eu mande uma versão pra você? Não sei mudar, tá? Tô finalizando o vídeo. Queria agradecer todo mundo que tá acompanhando, todo mundo que tá dando audiência pro canal. O canal tá crescendo, o canal tá ganhando muita repercussão. Estamos saindo em alta direto. Fideliza, Félix. Queria agradecer a todo mundo que tá junto. Tô editando aí pra vocês. Tô trabalhando muito pra trazer um conteúdo diário pra vocês. Então, não dependa da notificação. Sempre quando ver vídeo, mano. Já deixa o dedo no like. Estreia, comenta, regaça. Fideliza, tamo junto. É nóis.